Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e novamente trazendo para vocês o Barrel Prime A minha saga na MD-10 em busca da patente Eu já joguei 3 partidas, o primeiro vídeo que eu fiz foi onde eu consegui a primeira vitória O outro vídeo eu perdi 2 partidas, galera, sim, tá... tô negativo aí, né? Tá 2x1, então vou tentar aqui algumas vitórias Vamos ver se eu consigo me recuperar na ranked A gente vai, como sempre, colocar todos os modos ranqueados E vamos que vamos tentar alguma coisinha aqui, hein? Ih, caiu, ó, 3v3 tiroteio, hein? Vamos ver como é que é esse modo Então bora Mata o time adversário com a pistola, ou captura o ponto de acesso no final da rodada Maneiro esse modo aqui, hein? Na pista, família Control Mode Apenasou bem Boa! Já começamos quente Já começamos quente, mano Bom, bom demais Bora lá Quero levar esse ponto Agora é de... De shotgun São as armas secundárias, no caso Tá ali em cima, tá lá atrás Essa flashzinha aqui Devei mais um Tomei, tomei flash Morri Ah, me matou, costa Morri pro gás tóxico Tá um a um Bora, teammate Mas, vai, vai Boa! Aí sim, mano Ele tava de bobeira, não Ele tava esperto Eu morri pro gás tóxico do cara Que não sabe, tem essa classe aqui, ó Tá? É o Zotok Ele usa o gás tóxico Agora outra arma secundária Bora Ah, levou, mano Cocorote, hein Aí, vem de novo Esse cara é malandro, hein Boa! Aí sim, aí sim Agora é de... Desert Eagle, mano Estolão Toma Tomei o flash Só que é outro, hein Esse time é bom, hein Esse time que eu peguei Tava redondinho Graças a Deus Que eu peguei um time bom Só que é outro, hein Mais um Mas não nós fechamos o caixão, hein Agora de revolvão Bora de revolvão Bora, 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 bora Fiz o flash já Que isso, meu time é muito bom Tomou um, que é outra Fechamos com chave de ouro Victory Mais uma vitória, galera Empatamos, hein Duas derrotas e duas vitórias Beleza, é show de bola Agora vamos para a próxima partida Vou tentar aí mais uma vitória Deixar esse saldo positivo Já volto Bora, mais uma partida Vamos startar aqui Positivo 2x2 Ih, achei Modo de batalha Team Death Mate Aí o bicho vai pegar E agora a chapa vai esquentar Ih, papai Esse aqui é o famoso mata-mata, né Conhecemos muito bem Em diversos jogos De tiro Tá em primeira pessoa, né Tem como jogar em terceira também, ó Jogar um pouquinho em terceira Vocês estão acostumados a jogar em primeira Jogar um pouquinho em terceira pessoa Lembrando, esse jogo aqui é tanto em primeira Como em terceira pessoa Ou é o vice-versa, né Azi, matou-tou Double kill Double kill Nossa, velho Eu não vi esse level Tô ficando surdo Tô surdo, família Surdim, surdim Eu não vi Eu não ouvi esse cara chegar Do meu lado Reloading Reloading Double kill Enemy spawn Ah, filhão Triple kill Tô que beijo Tomei Tá bom O time tá ganhando Tá ótimo Eu vou ficar Com saldo positivo Nessa play, hein Nessa MD-10 Amém Falso Falso Ah, cara do fundo Putz, grilos Ó Voltou pouquinho Fazer uma jogada bonita ali agora Morri Todo mundo ali do lado Deu pra levar ninguém Ficava encostar Estão andando junto, mano Ai, eu ficava andando junto Pra começar a encostar Ai, lascou Agora deixa o cara crescer, não Deixa o cara crescer, não Peguei pra ganhando Vai ter durinho aqui, ó Nossa Nossa Ih Mandou Mandou Emote Emote E o amigo Essa foi boa, hein A cara mandou emote ainda Gente, aí Zoou a play, hein Fazer emote agora aí, ó Double kill Ah, beleza Passou aqui voada Seguei pra calando Joguei muito Caraca, velho Agora joguei muito, velho Joguei muito Ó, foi top, hein Ó, pra você agora aí, ó Faz emotezinho Ah, moleque O cara me matando Ela mandou uma dancinha É um sacana demais, mano Ah, e agora fiquei positivo, hein 3, 2 3 vitórias 2 derrotas Show de bola Vamos lá Em busca Tá patente máxima aí Belezinha? Então é isso, pessoal Se curtiram o vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Com aquela força para a vida dos games Até a próxima Fui, falou Muito obrigado